Olha, após roubo de motocicleta, um trio foi detido pela polícia militar na zona norte de Terezina. Gente, é aquela matéria que entrou, né? Não? Rapaz, não acredito no negócio desse, não. Quem tá em casa tá pensando que é matéria repetida, mas não é matéria repetida, não, minha gente. Olha só, olha, durante rondas a polícia localizou o possível carro em que os criminosos estavam. Preste atenção, um dos três deveria aí estar usando tornozeleira eletrônica, mas ela estava rompida. Com eles foram apreendidos aí, presta atenção no que eu vou dizer pra você, você está vendo aí. Um simulacro de arma de fogo, tipo pistola, uma Yamaha 125 preta, dois colares roubados, dois relógios, rapaz, eu vou te dizer, viu? Dois aparelhos de telefone celular, uma carteira, porta documento com vários documentos, uma pulseira dourada. Rapaz, vou te falar que nesse mundo tem gente pra tudo. Todos foram encaminhados aí para a central de flagrantes.